E o vento mudou, ele não voltou Sei que ele manteu para sempre fugir Vento, por favor, traz o meu amor Vento, por favor, traz o meu amor Vento, por favor, traz o meu amor Vento, por favor, traz o 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 amor Vento, por favor Vento, por favor, traz o amor Vento, por favor, traz o amor Vento, por favor Vento, por favor, traz o amor 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 Há o amor Vento, por favor, traz 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 o amor